Diferente de fantasmas e criaturas místicas, os vídeos que capturam o intruso são por sua maioria verdadeiros, e nos fazem lembrar que o ser humano é mais perigoso do que qualquer monstrinho que supostamente existe por aí. Há tanto conteúdo que nos prova isso, que eu poderia fazer sem versões desse vídeo. Então, por isso hoje, nesse canal, 7 intrusos perturbadores capturados por câmeras. A câmera do lado de fora da casa acabou flagrando o nosso primeiro intruso. Ele entrou na casa por volta de 12h30 da madrugada, em uma quarta-feira. A próxima câmera mostra o homem rastejando em frente à cama do casal. E esse intruso provavelmente umpou seu stealth no máximo, pois os proprietários da residência ainda estavam acordados enquanto o homem roubou o celular deles. E o fato mais assustador sobre esse ocorrido é que o intruso estava com uma faca na boca, o que mostra que ele estava pronto para um confronto. Então, se ele fosse notado, provavelmente o casal iria perder muito mais do que um celular. Então aí ele acabou roubando um Samsung S6 de cima do cômodo do quarto. E não foi identificado. Esse vídeo aqui é muito bizarro. Você já sentiu a sensação de estar sendo observado? Bom, talvez isso não seja só uma sensação. Do mesmo modo que ocorreu neste seguinte vídeo. Uma câmera de vigilância doméstica capturou um intruso dentro da casa de um casal de Chicago, observando-os enquanto dormiam. Jack Mack e sua namorada Jordan Buranks não perceberam que o homem estava espreito em sua casa no bairro de Buckton. No meio da noite, até que notaram que a bolsa da mulher havia sumido. Na noite de segunda-feira, o casal refez os seus passos percorrendo o vídeo gravado por uma das câmeras de vigilância. Eles retrocederam para três e meia da manhã de segunda-feira. E o que eles viram os aterrorizou. O intruso havia entrado por uma porta destrancada e, por vários minutos, pairou sobre o casal, que já tinha adormecido ali no sofá. O suspeito se movia tão devagar e silenciosamente que não perturbou os dois cachorros do casal, que dormiam aos pés deles. Ele ficou lá por cerca de cinco minutos na primeira vez. Depois se afastou. E, do nada, ele volta novamente e fica lá por mais de cinco minutos, só olhando o casal dormindo. E, assim como o outro caso, esse cara nunca mais foi visto. Antes de continuarmos, caso você queira ter essa mesma frequência que a minha e, ainda assim, postar vídeos com qualidade, te convido a conhecer meu treinamento de edição de vídeos, imagens e áudio. Lembrando que você ainda vai levar mais três e-books para estudar onde quiser, beleza? Então, com isso dito, sem enrolação, vamos continuar. Foi você. Você tem um sono pesado? Bom, essa mulher de nome Margaret Woodward tem, pois ela dormia tranquilamente enquanto um intruso de capuz roubava vários de seus pertences. Ele também se inclina diretamente sobre a frágil sofredora de artrite e a toca enquanto ela dorme em sua sala de estar. Ele sai calmamente do quarto várias vezes e volta para se certificar de que sua vítima não está acordada. Ele finalmente foge depois que um tipo de alarme dispara. Então, ela pega uma bengala para se defender e tenta ir atrás do homem. Graças a essas filmagens, a polícia identificou o intruso de nome Patrick Reed, de 51 anos. E o mais chocante... Com o posicionamento de mais câmeras, foi descoberto que ele teria roubado a senhora quatro vezes no espaço de apenas 12 meses. Porém, na última gravação, ela ligou para a polícia a tempo e Patrick foi preso minutos depois. E a senhora ficou muito feliz, pois disse que nem conseguia dormir sabendo que tinha mais alguém ali na sua casa. Uma família na Flórida acordou e começou o seu dia normalmente em uma manhã de sábado. Porém, com o passar do dia, começaram a reparar na falta de números pertences em sua casa. Para então descobrir a verdade, decidiram checar as câmeras de segurança e foi isso que eles encontraram. O vídeo capturou um ladrão se esgueirando enquanto os netos do proprietário dormiam na sala de estar. A câmera estava rodando por volta da uma hora da manhã de sábado. Os investigadores dizem que agora estão procurando os suspeitos. Mas suas descrições do homem são, na melhor das hipóteses, vagas. Este vídeo mostra a câmera da campainha da casa de Ali Porhach. Segundo informações, a mulher estava fazendo compra com suas filhas. Mas na volta, tiveram uma surpresa desagradável. O frame a seguir mostra um homem se aproximando da porta da mulher. Logo em seguida, ele fica parado e tenta entrar na casa. Segundo ela, o homem ficou lá por aproximadamente dois minutos. E depois, foi embora. As câmeras de segurança dos vizinhos revelam que, minutos depois de tentar entrar na casa, o homem realizou uma ligação. E as filmagens dão a entender que ele estava perseguindo as mulheres de carro antes mesmo de elas entrarem na casa. A polícia foi acionada, mas o homem da filmagem não foi encontrado. Recentemente, no dia 4 de abril deste ano, um morador de uma casa de Albuquerque, Novo México, recebeu a seguinte mensagem em seu celular. Há alguém na sua porta. Quando ele viu as mensagens, já era de manhã. E para descobrir quem estaria batendo em sua porta às 3 da manhã, ele checou as câmeras. E essas são as imagens que ele encontrou. Uma mulher, aparentemente, sobre a influência de substâncias, tenta abrir a casa com diversos tipos de chaves. Aparentemente, ela estava tão fora de si, que nem conseguiu reparar que aquela não era a sua casa. Como estes locais não possuem nenhum portão ou grade, esses eventos acabam que se tornando comuns. E são bem bizarros. Esse vídeo mostra um intruso agindo silenciosamente durante a noite. Estranhamente, ele começa a observar uma garota de nome Hania durante muito tempo. Ele fica ali parado, olhando a moradora, a qual tinha pegado no sono há muito tempo e não havia percebido a presença do homem na casa. Após vários minutos, a garota abre os olhos e vê o homem ali, simplesmente olhando para ela. Ela começou a gritar e o intruso fugiu. Segundo moradores, ele não havia levado nada, o que torna suas intenções completamente desconhecidas. E para nós, isso parece bom. Mas, imagine o que se passou na mente da garota que acordou às duas da manhã com um desconhecido a observando. E já que ele não roubou nada, teorias dizem que ele planejava algo muito pior. O que torna esse caso bem bizarro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do like, pois ajuda muito aqui. Relembrando, caso você queira aprender a fazer vídeos comigo, o meu treinamento vai estar aqui embaixo. Vou te dar meu WhatsApp para caso você tenha alguma dúvida, ou caso você queira alguma consultoria para crescer no YouTube, ou como fazer tal edição. Enfim, está aqui embaixo na descrição. Aqui foi o JJ. Obrigado por assistir.